Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e no vídeo de hoje eu, o Pagode e o Bruninho conseguimos ir até aquela ilha do Fortnite. Mas vocês estão ligados àquela ilha onde vocês ficam antes de começar uma partida, no ônibus de batalha esperando jogadores? Então, no meio de uma partida eu, o Pagode e o Bruninho conseguimos ir até essa ilha. É um bug muito louco e muito divertido de fazer. Enfim, eu vi esse bug primeiramente no canal do Orange Guy, eu irei deixar o link do canal dele na descrição, beleza? Eu joguei com a minha conta secundária, mas manos, foi muito da hora. E se vocês quiserem que eu faça um tutorial de como fazer esse bug, deixa aí nos comentários ou também dá bastante like no vídeo que eu vou trazer aí no futuro próximo aí, né? Como fazer esse bugzinho, mano, porque é muito divertido e eu tenho certeza que vocês irão dar muitas risadas fazendo esse bug. Então é isso, mano, fiquem com as nossas tentativas, foi bem da hora de fazer, a gente errou várias vezes, mas também acertamos ali e deu sucesso, ok? Então é isso, mano, fiquem com as tentativas, daquele abraço, se vê no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui! Nossa, se chamar tudo, eu tô com 1.200. Ah, tá de boa, eu tô com 1.800 aqui. Nossa, eu sei. Olha o Big Ebs no mapa lá, velho. Que louco, mano. Olha aí, velho, um abraço, carrinho. Ô, tem C4 aqui, hein? Explodir isso aí, que nossa. Aí, alguém já atira e começa a tirar aqui, né, velho. Nossa, um milhão aqui. É desestado. Eu consigo ver ele de carrinho aqui, parece que eu vou morrer, velho. Nem vou chegar lá em cima, mas eu vou morrer, velho. Vai dar, não. Acabou o material. Ah, eu tinha que ter tirado o material, velho. Vou morrer aqui no meio do caminho. Não, tu não vai morrer. Dá um monte de dano. É, vem. Os caras subindo a rampa ali. Eu queria andar pra trás, mano, velho. Corre, Forrest, corre! Corre, Forrest! Ah, não, não, pois deve ter. É corrida, Bruninho? O que é que passou, Bruninho? Como é que passou, velho? Tô correndo, né, velho? Carguei, vai, Bruninho. Aí, nice, nice. Quer mais? Quer mais? Não, 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 não precisa. Tô fumando a terra, já. Oi, Cláudio. Tá ligado a bandagem aqui, velho. Não, velho. É. Como é que sai, pô? Dá aí. Pega aí, Bruninho. Tá, eu vou descer, eu vou ter que descer, eu vou ter que descer. Não, não, espera, espera. Tô subindo. Calma, Bruninho, calma. O cara tá na metade do caminho. Ah, na real não tem como te dar uma bandagem. Vai, Bruninho, você tem que descer. Fui. Tem que descer. Onde já desceu? Ô, me dá uma bandagem aí. Peguei. O louco, eu caí no ar, velho. Ô, eu buguei, velho. Eu buguei. Se liga. Ô, se liga, eu buguei. Vamos, pagode. Sim, tu bugou lá, meu amigo. Vamos, pagode, vamos, vamos. Burrar? Se empurra, vai. Por que eu tô tomando escudo, velho? Vai, vai, vai. Vamos, time da praia. Vamos, cara. Pô, tu tem que salvar a minha câmera, velho. Onde é que vocês foram? Vai, cadê o negócio, velho? Não sei, mano. Ai, tá voando. Vai, cadê o negócio, velho? Ah, eu vou lá, vocês. Eu tô caindo lá. What the fuck? Meu amigo. Me recita aí, Bruny. Eu não. Pode cair. Quanto mais tempo tu fica aí deitado, com menos HP tu vai vir, não é? Ou nada a ver? Não. Nada a ver. Nada a ver. Pode tempo contendo. É. Vem, pagode. Vem, pagode. Não, eu já vou cair. Eu, Bruny, vou morrer. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. O cara vindo a milhão, ele. Vai, bota a fogueira. Bota a fogueira. Tá, bora, bora. Vai. Vamos, pagode. Já avisei que vai dar merda aí. Não, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não. Amarinho. Eu vou pular na frente do pãozinho. Eu caí. Eu nunca dei me deus, cara, mano. Eu caí no caminho. Quando tá pronto, só avisar que eu pulo. Tá. Não sei se vai. Que, mano? Que que foi isso? Eu já tava mirando ali pra baixo porque eu sabia. Eu nunca... Um, dois, três, vai. Já tirou, velho. What the fuck? Eu nunca ia ter feito isso, velho. Ah, a rampa ficou errada. Vai dar, vai dar, vai dar. A rampa ficou errada, mano. É legal. Eu acho que ficou errada. Vem, vem, vem. Vem pra guarda, vem. Vem. Vai, 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 vai. Ah, não vai dar. Será que se tu morrer tu fica dentro do... Não vai dar. Olha essa rampa. Não, não, não fez. Tá certo. Não, não vai dar certo. Não, não vai dar certo. Eu vou aí, eu vou aí. Para, não mata. Espera, espera. Tá, vai. Vai lá, Bruninho. Eu tenho uma vantagem, pagode. Quer me dar uma? Peguei, peguei. Pô louco, velho. Fui. Lembrado de nada. Fuguei. Nossa, a Bruninho, velho. Nossa, a Bruninho. Vamos, pagode. Tá. A Bruninho. Pô louco. Ah, eu caí. Ah, não. Larguei meu carrinho. Ah, deu. Vai, pagode. Nossa, eu vou morrer já. Não, eu tô na ilha, velho. Ah, chegamos na ilha, pô. Eu vi. O louco. Ah, eu vou morrer. Ah, eu morri, velho. Vamos lá salvar ele. Meu, o louco, louco. Mas nós vamos ficar assim. Pô, fica essa cura. Ah, aqui não tem cura. Não, não. Não tem. Podia ter, né, velho. Vem, Bruninho. Salve. Não, não vai dar tem. Falei que eu ia ativar de novo. Não, eu não dar tem, Bruninho. Não. Ah, você entendeu? Pode tirar. Você tá batido. Vocês tem que ter de cura aí? Nada, nada. Eu sigo comandagens. Eu peguei meu carrinho. Tem outro carrinho aí, né? Tem outro, tem outro. Ah. Posicionado. Podem subir aí, mano. Já vão subindo. Fiz a rampa mais reta do planeta, gurizada. Ah, essa rampa tá uma bosta, hein. Tá muito alto. Tá muito alto. Tá muito alto. Eu queria, tipo, apertar espaço aqui, mas não tá dando aí. Também agora nós vamos parar do outro lado da ilha, né? Vou botar até outro chão aqui na curva antes que vocês caiam aqui. Só tô ouvindo a curva, né? Caralho, pagode já tá aqui, mano. É a curvinha, né? Aquela cautela. É que depois que pega a reta vai rápido, né? Não, mas já tava embrazado, deixa eu. Nossa, eu tinha uma sopa. Pô, vai dar boa. Vai dar bom. Se ninguém destruir isso daqui, né? Não, sem destruir. Caramba, tem até um quadradinho. Já tá no tijolo, hein, vagab. Se tu quer material, vem aqui. Não, não. Pior que não precisa. Pô, mas vem assim até lá no meio, velho. Nem vai precisar de cabina. Ah, mano. Não tá clicando escada. Tem limite pra bom sujeito, não tem? Tem, tem. Tem material, hein? Não, não precisa, não precisa. Onde é que tu tá abrindo? Já tô aqui, né, velho? Não bati em mim, pagode. Ah, eu acho que eu fiz errado, agora. Tá longe. Acho que eu fiz errado, rampa. Ah, velho. Não vai dar. O que? Você tem embandagem, hein? Não, tô com 60. Acho que eu fiz errado. Ah, tá, vai assim mesmo. Pô, tá muito baixo, velho, isso. É, eu acho que eu não fiz certo. Ah, nem destrói, nem destrói. Tá. Não sei se eu fiz certo, né, mano. Não, não. Eu preciso de embandagem. Peguei, peguei. Não, só usa até chegar lá. Pô, me tem. Vai, vai, vai. Vai, vai. O cara decide lotar. Ah, não. Ela parou, velho. Ela parou. Ó, tu bugou lá. A boneca burra. É. O louco, velho. Fui. Foi. Tem mais embandagem aí, ou não? Não, não tenho. Deu certo, deu certo. Tá, vamos, pagode. Vamos. Vai, vai, vai. Vai. Ela tá sentindo mal, velho. Over the line. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. Oh, saí da safe, velho. Saiu antes. Nossa. Nossa. O que ele tem que fazer? Empina, empina o carrinho. Empina. Atrás dele. Marri. O cara caiu de cabeça. Sai, pagode. Nossa. Eu tô vivo. Nossa. Eu tô vivo. Não sai, pagode. Sai. Ah, não, velho. Me ressuscita aí. Nossa, eu não sei se o Fortat te ajudou, velho, ou quê? Me dá bandagem, tá? Sinta, velho. Ressuscita ele ali pra ele. Quê? Ah, tu caiu, mano. Ah, tu tinha bandagem, velho. Tá, eu já volto aí. Não tinha, né, velho? O cara acreditei. Tinha, eu acreditei, né? Não. A felicidade do cara é reviver os outros. Vem, eu, vem, eu, vem. Eu deixo o pagode, deixo o pagode. Vamos ficar aqui ressuscitando um outro, velho. Eu ia falar isso, tá ligado? Vamos ficar aqui ressuscitando um outro. É o Pog de Jump, velho. Olha o pagode, mano. De Jump ali. O pagode, vem aí. Olha esse cara, velho. Guliza, tá voando aí. Nunca deu pra voar um jump aí, né? Acho que dava, né? Eu não sei o cara acha. Oi. Boa, pagode. Ah, tem madeira aqui, Guliza. Jornalou, porra. Não sei o cara acha que não é grave na verdade aqui. Ah, boi, eu, velho. Exocite, exocite. Ah, sim. Ah, pagode, não. O pagode. O pagode.